Vai em direção ao grande círculo, atacando para o gol da entrada da Fonte Nova, ainda a Sousa fez a fila por um, por dois, paralelo Gamalho, cruz, ajeitou, pegue direito, bateu o gol! Aí, ia! Olê, 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 olá! Olê, 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 olá! Aí, ia! Dale, meu baía! Explode coração tricolor Linha! O Gamalho, camisa número 11, ele é fatal, ele não perdoa, ele marca, o meu cronômetro marcava 14, 14 minutos de bala golando, aperta o marcador da Arena Fonte Nova, agora tá lá. Bahia! Tem um! No pertence! Zero! E aí, Toninho? Que loucura! Aço! 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 Tiago Real! Camisa número 7, ele é fatal, ele não perdoa, ele marca, o meu cronômetro marcava 26, 26 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Fonte Nova, agora tá lá. Bahia! Dois! No pertence! Zero! E aí, Toninho? Um gol! Canteio, pro Paulinho fazer a cobrança, 15 minutos, é o segundo tempo, olha o perigo! Golaço! No pertence! Gol! No pertence! No pertence! No pertence! Gol! Olímpico! Olímpico! Um gol olímpico! Um gol olímpico! Uma pintura cobrança do Paulinho! Um gol olímpico! Um gol olímpico! Talvez o primeiro desde a inauguração da Arena Fonte Nova! Um gol olímpico do Mataraba Esquerdo Paulinho! Ele é fatal! Ele não perdoa! Ele marca! No pertence! O meu cronômetro marcava! 15 minutos! 15 minutos do segundo tempo! Agora tá lá! No pertence! Um! Bahia! Dois! E aí, Toninho Maravilha! No domínio de bola se atrasou todo! Agora com o Léo Gamalho para o Willian Santana! Posição normal! O goleiro saiu! É só marcar o Willian! Passou pelo goleiro! Vai marcar! Bateu! Vai entrar no balão! Olímpico! 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 Aí! Da classificação, o William, o William Centena, camisa número 17, que esconde com gol as faias da galera, o William, ele é fatal, ele não perdoa. Ele marca, o meu cronômetro marcava, 46, 46, o segundo tempo agora tá lá, 3, 1, e aí Manoel Messias, uma jogada que saiu dos pés de Léo Gamalho.